Fiz um pedaço dele pra dar um passaporte em primeiro Seguindo curando essa peste Na água A peça é na teúra A teúra é na teúra É a bateria Olha lá Olha lá Olha lá É a segunda bateria É uma segunda bateria A gente tem um pedido Mácho real tudo e tru Olha lá Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Saindo a última do branco, a do precinho por aí caindo Olha só, meu marro do Rio, essa última onda faz a melhor 5.90 Passar de troca, agora passa a ser 4.87, meu março Pra ser livre, você busca 20.10 Thiago, tem a melhor 3.47, a de troca 2.43 Pra você que nos acompanha ao vivo aqui da Praia Brava, em Itajaí, Litoral Norte, Catarinense Nosso evento 2020 Baca Vermelha na onda Acabou entrando e saindo Outro Quatro minutos e cinquenta segundos para a Término Obrigado, bateria Obrigado 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 Lembrando que as baterias estarão disponíveis no nosso canal do Youtube Brava Connection Três minutos e protetor no para-perno Que informou Vamos ao lado Isso O que é o Cari 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 A Término Fizemos o carro A Término Fizemos o carro Algo Vai Deu boa ali Digg Doce É que você pegou uma última onda ali no final E ai desliguei a transmissão e caiu na hora Lembrando a todos vocês que as baterias estarão disponíveis no nosso canal do Youtube Estamos ao vivo para vocês aí no Instagram e para a galera que está no Youtube, acompanhem as baterias O que tem em longe? Olha só pra quem linda Dois minutos e 15 segundos para a termo A situação permanece a mesma, libera a D no lembro de uma reunião na segunda colocação Diabo busca 7,4,3,4 Regi um ar busca 7,4,4 E se sentindo em longe, Então vai jogar o não tendo YEAH Segura 2 segundo para a termo, e comollah ela relaciona a alguém trabalhando Esto é um líder da bateria Olha só este mundo Vamos lá Tudo e no美國 tá aqui Sai a última do branco, 0,80 Não muda nada, sai a última do cestinho E também a última do amarelo Essa é a última da primeira fase É a segunda, né? A segunda bateria Tem quantas da Master? Tem mais três Da primeira fase ainda Primeiro round da Master Aí vai cair o round 2, vai cair junto com a feminina Junto com a feminina A iniciantes e a feminina vão cair junto Não a Master Daqui uma hora e meia Uma hora e meia Pra ir pras finais É isso aí galera Retornamos ao vivo em alguns minutos Amar Vai, vai, vai